E aí, muito boa noite, boa noite, boa noite pra você. Olha só, gente, a nossa gastronomia ganhou um dia. 5 de julho, sexta-feira, amanhã, né? Agora, por que 5 de julho? É data de aniversário do escritor Eduardo Frieiro, que em 1966 publicou o livro Feijão, Angu e Couve, ensaio sobre a comida dos mineiros. A obra é considerada pioneira ao falar, né, ao abordar a história da culinária mineira. Uma história, gente, que não parou no tempo, se renova sem perder a tradição. Mas, Jackson, que é coordenador do... A carinha dele é ótima, gente. Coordenador do curso de gastronomia do Promote. E você, porque são vários palestrantes desse congresso, né? E a palestra dele, gente, olha que legal, que é do fogão à lenha, alta gastronomia, é isso? Isso, também. Como tá? Também? Por que também? Não, também, assim, que eu falo, porque além dessa palestra, né, eu vou estar lá participando de outras, né, atividades. Mas, assim, eu falo que o fogão à lenha, né, o que que é o fogão à lenha, né? É um equipamento, né, a gente considera até como um equipamento hoje dentro da gastronomia, dentro da culinária mineira. E, então, porque é aquele cozimento devagar e vai, né, o cheiro vai passando. Não, cheiro, eu tenho na minha casa fogão à lenha, é uma coisa, assim, a casa fica toda, mesmo sendo fora, a casa fica aquele cheiro maravilhoso de interior, né? Não, e se tivesse um fogão à lenha aqui, nós estávamos muito bem servidos, né? Nós estávamos muito bem servidos, né? Então, e isso até a alta gastronomia, né, porque eu vou falar um pouco sobre isso, porque a gastronomia mineira, todo mundo, imagina um tutu, na hora que você colocava um tutu, né? Antigamente você colocava aquela coisa, né? Marrom, ali, e tal, falou assim. E a alta gastronomia, como que a gente coloca hoje? A gente já coloca delicadamente, né? Trabalha visualmente, né? Exatamente. A gente começa a trabalhar visualmente, né, pensando em alguns detalhes, né? Até uma folha de orapronobis, né, que você pode colocar, né? A Beth sabe muito bem isso, porque foi a primeira vez que eu comi um frango com orapronobis, foi lá, e ela foi correr atrás do frango, caiu em cima do frango, o frango deu um baita nela lá, e lá no Largo das Forras, lá em Tiradentes. Então, e tem uma chefe de cozinha que veio a Minas, conheceu o quiabo, pegou a semente do quiabo e fez o caviar de quiabo. É a Minha Chará, Roberta de Brac. Ou seja, caviar daquela... Exatamente, na hora que você comia, ela se tala. A semente do quiabo. Porque ela se frita, né? Se é frita, ela transforma e você tem que saber fritar. Aí, na hora que você pega, mas tipo, a história, fala assim, mas gente, parece o caviar, mas é o semente do quiabo. Mas deve ser mais gostoso que o caviar. Sim. Porque assim, eu não sou apaixonada com o caviar. Não tem aquela barba, mas tem aquele gostinho do quiabo. E o outro chefe de cozinha francês, quando veio para o Brasil, um dos primeiros, Lohan Suador, ele veio e aí ele foi chamado para fazer um cardápio em ouro preto. E aí, lá ele conheceu a nossa fruta, pérola negra, jabuticaba. E aí, ele teve a ideia de colocar no lombo o molho de jabuticaba. Mas muita gente já tinha feito. Mas ele levou para o Brasil e para o mundo. Então, a gastronomia mineira, né? Ela tem o nosso peculiar, da tradicional família mineira, do fogão a lenha, mas nós temos lá em cima também a alta gastronomia. Mas sem precisar daquela coisa cara, mas nós estamos requintados. Hoje, nós conseguimos levar para o mundo, né? Através aí até do Senac, do Madri Fugion, da participação da Beth, da Cidinha Lamoniera aqui. Nós conseguimos levar aí para o conhecimento. A história da gastronomia mineira, ela está muito ligada à nossa cultura. Nós estamos enraizados, nós somos barristas. Então, nós acreditamos. Então, eu falo com os alunos, né? Eu também dou aula prática, né? Sou cozinheiro, né? Formado pelo Senac também. E aí, eu falo com meus alunos o seguinte. Primeiramente, você tem que gostar de onde que você nasceu para você ser um cozinheiro, um profissional da gastronomia mineira. Você gostar. Você gosta disso. Então, você está enraizado. Exatamente. Você vai fazer um excelente arroz. Ninguém vai fazer melhor do que você. É. Igual eu falo. Aí, por aí, você começa a criar. Criar a partir do momento que você tem os ingredientes adequados, né? Aí você começa a buscar conhecimento, entendimento. E aí, você consegue fazer pratos hoje que as pessoas não acreditam, né? Por exemplo, eu fiz até o ano passado para um jornal, um frango caipira, né? Eu fiz para a Páscoa com um molho de chocolate, por exemplo. É um chocolate amargo. Então, e ficou maravilhoso, né? Tem até em filmes e tudo, mas eu fiz com ingredientes mineiros. Eu fiz um frango caipira, usei um chocolate amargo, né? Usei ingredientes, né? Eu coloquei ora pro nobis. Eu fiz uma modificação, né? Para que mostrasse a gastronomia mineira dentro da Páscoa e para que todo mundo apreciasse. Agora, Jackson, essa criatividade, quer dizer, essa coisa. Você falou que colocou ora pro nobis, né? Vem como? É intuitivo, você estuda, pesquisa? Como é que é? Eu falo o seguinte. Você tem que ter, por exemplo, uma análise sensorial. Por exemplo, você imagina um gosto do ora pro nobis. Você imagina o gosto do frango. Você imagina o gosto do chocolate. Você não precisa colocar ali. Você coloca os três na boca, no pensamento, na memória sua. Olha que interessante. E ela processa a sua memória. Ela processa a sua memória e você fala assim, isso vai dar certo. Faz. E dá. E dá. A memória gustativa, ela é muito importante para o cozinheiro. Fora do Brasil, né? Outros lugares sem ser, Minas Gerais, né? Por que que demorou a chegar a trufa? Por que que demorou a chegar cogumelos diferenciados aqui em Minas? O foie gras, aquela foie gras. O foie gras. Por que que demorou a chegar? É porque o mineiro, né? Difícil chegar isso pra nós, pra nós utilizarmos. Agora nós estamos conseguindo criar, através desses ingredientes, Né? Com a nossa, nossos ingredientes. Isso. Termina o programa? Terminando. Gastronomia! A gastronomia mineira, né? Como diferencial para o mundo, né? Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? O Nelson falou daqui a cinco anos, Beth fala que até menos, né? Eu e Cidinho acreditamos que já aconteceu. Nós estamos no caminho, na realidade. E, inclusive, né, amanhã, né, como um dia, né, de comemoração da gastronomia mineira, mas eu acho que a culinária mineira, ela tem que ser comemorada todo dia por nós, que somos mineiros. Com certeza. Você falou a questão do arroz bem feito, né? Isso é coisa simples. Eu acho que é isso mesmo. Tá na mesa, você tem que, né, tem que reverenciar, né? Exatamente. E aplaudir. Aplaudir, porque a nossa comida é maravilhosa mesmo. E eu acho que essa alta gastronomia mineira fica melhor ainda. Acho que os pratos ficam maravilhosos. Eu gosto, acho. A gente encanta. Não precisa de dinheiro, precisa de criatividade. Criatividade. E aí a gente encanta as pessoas, realmente. E agora nós temos que reunir para falar mais, para a Ana Camorra, Paulinha, obrigada. Fogão de leite para a sua casa. Podemos, vamos fazer. Aí nós vamos gravar lá em casa. Fogão de leite, vocês vão ver. Meu fogão de lenha meio vermelhão, sabe? Pode fazer, gente. Um faz a entrada, outro faz a principal e o sobremesa. É isso aí. E o Nelson come. Não, mas a gente pode ir tirar dentro, vai lentar. Aí o dia que eu não vou nem, vai cobrir. Aí, pronto. Gente, programa de amanhã nós vamos ter bito. E reforma política. Fio, não peço programa de amanhã, não. Vai ser lindo, lindo, lindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.